Deus me deu aqui, segundo Samuel, vamos todos ler, nove irmão E ali eu fiquei, irmão, disse, por que o Senhor me deu essa palavra? Ele disse, porque eu preciso de mostrar para a minha igreja Que eu ainda trago algo novo no meio da minha igreja Eu ainda sou Deus, que trago algo novo Ainda que tu esteja esquecida, irmão, do homem, aliás, do vizinho, do teu próximo Mas ainda Deus traz algo novo Aleluia E a presença de Deus, irmão, é tão real neste lugar É como o irmão falou Ele não estava falando hipocrisia ou apenas para, aleluia, emocionar nosso coração A presença de Deus nessa casa, ela nunca falta Pode ter quatro pessoas, irmão Mas a presença de Deus dentro da Ebenese Você não sai sem ela Só porque tem pessoa que vai para a igreja E quando ela chega, ela diz, olha, o culto não foi legal É porque nós estamos vazios E nós precisamos de nos encher Da presença de Deus Vamos ler aqui Em 2 Samuel 9, que diz assim E o versículo 3 Todos encontraram, irmão, para nós ler junto Apenas aí uns 3 ou 4 versículos que o Espírito Santo nos ordenar Que diz assim Então Davi perguntou Existe mais alguém da família de Saul Para que use de bondade de Deus para com ele? Aleluia Ziba respondeu Ele está na casa de Malqui Filho de Amiel De Lodebar Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar Da casa de Malqui Filho de Amiel Quando Mephibosete, filho de Jônatas Filho de Saul Chegou diante de Davi Inclinou-se prostando E com o rosto em terra Davi disse Mephibosete, ele respondeu Aqui estou As suas ordens Então Davi lhe disse Não tenha medo Porque serei bondoso com você Por causa de Jônatas Seu pai Vou restituir A você Todas as terras de Saul Seu pai E você sentará Sempre na minha mesa Para comer Pode sentar a igreja Hoje Deus vai preparar uma mesa É a palavra de Deus Para a tua vida E para a minha vida Hoje Deus vai preparar uma mesa Você não sairá daqui Sem sentar nessa mesa A palavra de Deus Irmão Fala de uma história De um moço Uma história Irmão Longa Se você for Começar do texto Com o texto Vai aí para duas ou mais horas Da história do avô Mas eu quero te dizer Aquele moço Era neto de rei Ele é filho de Sérgio Mas vamos dizer Que ele era neto de rei Ele não podia estar passando Esse problema Porque quantas vezes Nós reclamamos E questionamos Mas eu sou filho do rei Por que que estou nessa prova Por que que estou passando Essa luta Se eu aceitei Jesus E foi para a minha vida mudar Mas o que foi Que a pastora Cleusa falou aqui Que ninguém tem Vitória Antes Que passe a prova Primeiro Tu tem que passar Para depois Tu Contar o teu testemunho E a Bíblia diz Irmão Que a história Nos conta Que aconteceu Uma trajetória de vida Uma situação Muito trágica E aquele moço Foi contraído Aleluia Pelo acidente Ali que aconteceu Um grande acidente Na vida daquele moço E ali ele quebrou Seus pés Ele quebrou Seus dois pés E aconteceu Irmão Que onde que ele foi De parar A cidade Irmão Porque Lodebá Era uma cidade Esquecida Era uma cidade Que ninguém Irmão Nem olhava Para o portão Para entrar Era uma cidade Que quando o povo Entrava Irmão Eles não tinham desejo De prosseguir Para ir até o final Era uma cidade Que quando o povo Olhava Porque era uma cidade Devastadora Uma cidade Que não tinha nada Não nascia uma fruta Não nascia uma árvore Não tinha nada Mas para a história Quando eles se encontravam Quando eles estavam juntos Um certo dia Ele disse Olha Vamos fazer um pacto Porque pacto Só faz quem é amigo Pacto irmão É só quem é um verdadeiro amigo É só quem tem uma amizade Uma aliança Se não tiver aliança Se não tiver aliança Eu sou teu amigo Mas quando tu está na prova Nem na tua casa Ele vai Não lê Não toca o telefone Não manda uma mensagem Que amiga é esse? Eu amo Eu amo o meu pastor Eu amo a minha pastora Mas nós não damos um bom dia Para saber se está viva Se está morta Se como é que está Que amizade é essa? Eu quero dizer para os irmãos Que a espada começa a cortar daqui E ela tem dois gomes Antes dela chegar aqui Ela vai para cá Quem tiver as costas mais largas Que aguenta Porque ela vai aonde que ela Achar a posição Mas está falando comigo? Irmão Está falando comigo Você que comigo ela está A palavra ela começa a falar comigo Não é com a igreja não E a Blíbia diz Que eles fizeram um pacto Porque eles eram muito amigo A Blíbia nos declara Que eles eram tão amigo Que Jonas defendia Davi Para que não fosse morto E quando foi um certo dia Ele disse Olha Quem morrer primeiro Quem partir primeiro Cuida do familiar Aleluia Aleluia Porque irmão Jesus ele é Deus Ele é um Jesus Tão estrategista Que ele usa as pessoas De maneira que você não entende Às vezes a coisa está acontecendo Mas eu não projetei assim Não foi assim Mefibosete projetou a vida dele assim? E foi ele que escolheu? Não Sabe o que ele pensava? Quando ele era pequenininho Eu tenho certeza Que ele já tinha mais de sete anos Quando eu crescer Você rei igual meu avô Porque ele via No palácio Os soldados O avô Administrando Mandando Vai Ele dizia Vem Ele dizia Irmão Vamos Botar um Os pensamentos juntos Porque o meu netinho Um dia disse assim Para o meu filho Quando eu crescer Eu não quero fazer pipa não Eu quero ser policial Aí o pai dele Papai Faz qualquer coisa Que você querer Paga a faculdade Mas ele disse Mas eu vou ficar do lado do senhor O senhor não vai ficar sozinho não Ele tem seis anos irmão Um certo dia O pai dele falou Não saindo da mensagem Ele chama ele Filhão Filhão O papai está trabalhando sozinho Levantando cinco horas E você Quando quer as coisas O papai vai lá Compra para o meu filhão Do meu coração Não era bom Meu filho levantar Para trabalhar mal O papai Seis anos O pai deles Que falou aquilo Contando para mim Não é naturalidade Pastora Bia Eu vou falar É uma criança Ele não vai nem Não vai irmãos Uma boa educação E um bom ensinamento Leva teu filho muito longe O pai deles Que levantou no outro dia Que ele estava com bastante encomenda Minha nora sempre levantava Sete horas Também trabalhava Trabalha com ele Ele disse que levantou Cinco horas Pastor Roberto E sentou lá na mesa Com toda a mercadoria E começou a trabalhar E ele disse que de repente E ele tem uma mesinha Diz que ele chegou assim Passou na mão No olhinho E o pai dele Não filhão Vai deitar Não O senhor não falou Que eu gosto de dormir Não Eu levantei para te ajudar A trabalhar Bota aqui na minha mesa Todas É flechinha Que eu vou colocar Todas as madeirinhas E o senhor só vai colando A fita pai Cinco Ele disse Mãe Eu olhei era cinco horas Ele trabalhou comigo Até dez horas Mãe Você não acha irmão? Que aquele moço Também não ouvia isso? E a Blíbia diz Que ele caiu Numa grande decadência Depois daquele destruimento Depois que ele quebrou as pernas Ele ficou esquecido Ninguém achava Mefibosete Mas quem fez o pacto Ele nunca tinha esquecido Eu tenho certeza Que quando Davi estava lá No seu palácio Na mente dele Ó Eu fiz um pacto Com Jonas Eu vou procurar Se tem algum Família dele Por aí perdido Porque se tiver Eu vou trazer Para o meu palácio Eu acredito Que quando eu olhar Ele andava De um lado Para o outro Ele imaginava Ele se lembrava Da sua palavra Porque uma coisa Que eu aprendi Crente Ele só tem que ter Duas palavras É sim Ou não Mas hoje Os crentes Estão tendo Mais de dez Mentir Irmão Ultimamente Eu fico observando Crente mentindo Eu fico olhando Para a cara dele Assim Eu digo Rapaz Mas isso é o que Tu quer entrar mesmo Porque lá Diz que na hora Que chegar na porta Que olhar o livro As mentiras Estão tudo contadas Lá Ó Jesus vai só Vai só mostrar Mas quando foi Um dia Ele se lembrou Irmão Ele foi até A cidade De Lodebar Missionária Como que ele chegou lá A Bíblia não declara Aqui está dizendo Que ele chegou lá E ele perguntou Se tinha alguém ainda Se tinha sobrado Alguém Ainda de Saul Irmão Na tua vida Tudo pode estar Esquecida Mas diante Do meu Deus Não está Você pode Até olhar a situação E dizer Olha está devastadora Está doendo Olha irmã Está difícil Mas Deus Fala para ti Nesta noite Que o rei dos reis Vai te chamar Ó glória Ele vai te chamar E a Bíblia diz Que quando Ele chegou lá E disse Tem alguém ainda Da casa de Saul Aquele cabra Irmão Pelo amor de Deus Que ele exiba O homem era atribulado Eu acredito Que ele fez de tudo Para Ninguém achar Mefibosete Para Mefibosete Morrer Na situação Que ali ele se encontrava Todo mulambento Sujo Comendo o que eles davam Vestindo o que eles davam Que acho que nem roupa Ele tinha A Bíblia diz assim Ó E Ziba respondeu Ainda Existe Ainda existe Um filho de Jonta Ainda Apresentou A identidade De Mefibosete Aleijado Porque comigo E contigo Também é assim Procura você Na rua Um dia desse Eu até fiquei Meio triste Com uma serva Porque na minha rua Mora um irmão E o povo Chama ele de pastor Eu nunca nem comentei Isso com meu esposo Que eu sou muito ética Com essas coisas Aí ela Acho que até fez Algum comentário Mas de outro jeito Aí Ela falou assim É todo mundo que passa aqui Pergunta se ele é pastor Eu disse Para o povo Ele não é pastor não Eu falei Irmão Mas se Deus ungiu A unção dele Ninguém tira Eu costumo dizer Que depois que você Receba a unção Não tem homem Não tem mulher Não tem demônio Não tem ninguém Que tira Foi Deus Que te ungiu Vamos respeitar Se ele caiu Vamos ajudar ele A se levantar Aí eu falei Pastora Mas a unção dele Ninguém tira Se ele é pastor Nós vamos respeitar ele Como pastor Uma coisa que eu aprendi A respeitar Foi os meus líderes Seja líder de senhora Seja líder de Irmão Líder Eu tenho 58 anos E eu estou Para uns 20 e tanto Com Jesus Jesus me encarregando Eu nunca Desrespeitei Ó Saiu O meu pastor Meu presidente Minha pastora Se ele disser Para mim Se eu chegar E eu falar Para ele Pastor Eu vou pregar Em tal lugar E ele só falar Se não Acabou Irmão Eu nunca Questionei Nem com ele E com nenhum Pastor Eu congreguei 10 anos Em Limeira Minha carta Veio para a mão dele Eu nunca Tive problema Com um pastor Nem pastora Nem ninguém Ninguém Na igreja Eu sei Que a única Pessoa Que não gosta De mim É satanás Né pastor E eu tenho certeza Que ele não vai usar Ninguém na igreja Porque todo mundo aqui É filhos E adoradores De Deus Não é verdade? Não Só o diabo Que não gosta de nós E a Bíblia diz Irmão Que quando Davi Perguntou Ziba respondeu E ele está Lá na casa de Malqui Filho de Amiel Lá em Lodebar Irmão Lodebar Lá na cidade Do esquecimento Lá na cidade Que ninguém Entra Lá onde Ninguém Vai fazer Uma compra Lá ninguém Compra Lá ninguém Vende Lá ninguém Planta Lá ninguém Colhe É lá Que ele está Sabe o que Deus Está dizendo para mim? Sabe o que Deus Está ministrando No meu coração? Não importa Lodebar Que tu se encontra Hoje Mas aquele Que te chamou Aquele Que te escolheu Ele vai te chamar E te colocar na mesa Vai Ele vai te chamar E te colocar na mesa De honra E quando Davi Mandou trazer E disse Então traga ele aqui Que eu quero ver Quero vê-lo Eu acredito que ele disse Eu quero ver as condições Do moço E a Bíblia disse Que trouxeram Davi não foi Questionar Se ele estava bonito Cheiroso Roupa bonita Olha como é que tu está Imagina Olha o que Davi disse Quando Quando Mefibosete Filho de Jonta Filho de Saúl Chegou diante De Davi Inclinou Irmão Que coisa linda Ele inclinou Ele se dobrou Ele se ajoelhou Colocou o seu rosto Em terra E disse Eis-me aqui Ele se humilhou Diante do rei Davi E a Bíblia diz Que Davi disse Mefibosete Ele respondeu Estou aqui As suas ordens Será que ele pensava Que Davi tinha chamadeira Para ir para o palácio Trabalhar Coitado Ele não tinha nem condições Mas eu quero te dizer Que os reis dos reis Os santos dos santos Ele entra na tua causa Hoje Eu profetizo Que ele entra hoje E mudará a tua história Eu profetizo Irmão Que ele vai virar A tua história E vai trazer o novo Na tua vida O novo de Deus Está chegando Em vidas Aqui Pode até Estar difícil Mas para Deus Não é impossível E ele disse Mefibosete Se prepara Aqui na Na Bíblia Não está falando Mas eu estou aqui Ajuntando os textos E os contextos Da minha memória E diz Tu tem alguma mala Tu tem alguma roupa Tu tem alguma coisa Lá para trazer Tem não Só essa roupinha aqui Davi olhou Que condições Se arrastando Se arrastando Ele não andava Ele se arrastava Ele disse Mas hoje Eu vou te levar E tu vai Para dentro Do meu palácio E lá tem uma mesa Preparada Para ti Mefibosete Acredite que ele Pegou ele Irmão Colocou na carruagem Isso é que é amor E disse Vambora Vambora Que quando chegar lá Tu vai ter uma surpresinha Sabe o que Deus Está falando Deus é Deus De surpresa Ele vai te surpreender Irmão Irmã Obreiros Deus vai surpreender Aqui tem obreiro Aqui em cima do povo Que Deus vai surpreender Porque tem obreiro Que Deus quer mudar Um cativeiro Lá na tua casa Porque do jeito que está Não pode continuar E a minha Bíblia diz Que Deus muda História Muda a página Obreiro Que está aqui no púlpito Deus entra hoje Na tua casa E muda a tua história Porque da forma Que está Não pode Continuar Deus vai mudar Esse lodebar Da tua casa Deus vai mudar Tem pessoa Que está Que nem Mefibossete Se arrastando Será que eu chego Na igreja? Se arrastando Espiritualmente Falando Mas Deus Manda te dizer Que a mesa Está preparada Quantas vezes Quando tu sai Irmão Da tua casa O teu marido Diz assim Vai para a igreja De novo Tu marca Que tu volta Mudada Mas Deus Mas Deus manda Te dizer Que Deus Visita tua casa Hoje Vai mudar Aquele Varão Mas seja Sábia Irmã Seja Sábia Porque provérbio Porque provérbio 16 Acredito que é 16 Ou é 14 Diz que a mulher Sábia edifica Sua casa Mas a tola Destrói Destrói financeiro Destrói espiritual Destrói conjugal Em todas as áreas Se essa palavra Aqui irmão Eu sei que não é fácil Para os dias Que estamos vivendo Mas vamos ser sábia Vamos nos ajudar Porque eu aprendi Uma coisa Que nós temos Um domínio Jesus disse Eu sou 50% Homem E 50% Espírito E nós somos 50% Carne E 50% Espírito Então nossa carne Nós temos Que dominar Ela Nós temos Que aprender Dominar A nossa carne E a Bíblia diz Irmão Que Davi Levou Mefibossete Preparou A mesa Está aqui Ele disse Não tenha medo Porque eu serei Bondoso Contigo O Senhor Vai ser bondoso Contigo O Senhor Vai entrar Naquilo Que tu não dá Conta mais De fazer E vai ser Bom Contigo Tem pessoas Aqui que tem Lutado Tem lutado Mas é com a tua Força Entrega na mão Do Senhor E deixa Que ele vai Fazer E a Bíblia Diz Irmão Eu vou Finalizar Com você Por causa De jontas Seu pai Vou restituir Eita Irmão Acredito Quando ele Chegou no palácio As roupas dele Fui as mais chicas Que foi Separada Esse Casaco De linho Esse blaze É teu Tu está Com as perninhas Assim Mas tu vai Vestir uma calça De linho Calça Um sapato Aquele sapato Do bico De prata De ouro Que na hora Que tu saia Assim O povo É muito aleijado Mas tu está Bonito O que Que fizeram Contigo Ele disse Estou no palácio Que eu agora Vou servir O rei Quantas vezes Nós Nós Não queremos Agradar Nosso Deus Nós Não queremos Agradar Ninguém Eu Sou obrigada A agradar Ninguém Sou obrigado Sim Porque tudo Que eu faço Para meus irmãos Eu estou Agradando O meu Deus É minha Bíblia que diz Irmão Não tem Você pensando Porque eu vejo O crente Dizer assim Eu não sou Obrigado Me humilhar Para fulano Então irmão Desista De ser crente Porque a partir do momento Que eu me humilho Para o meu irmão Eu estou Humilhando Para o meu Deus E falando De amor Para nós Finalizar aqui Eu falei No começo Que Deus Tem falado Muitas coisas Comigo A minha irmã Até cometei Com um pastor Que minha irmã Feu uma cirurgia Nas mãos E ela E ela Não teve Ninguém A casa Dela Era cheia Mas Na hora Do churrasco Na hora Da panqueca Na hora De não sei o que Eu só via Só o filme Os vídeos Eu nem lá Estava Porque eu não fui Convidada Mas Fiboseta Também Não era Não Convidado Para nada Mas Quando ela Fez a cirurgia Eu disse Para ela Quando você Fizer a cirurgia Me liga Que eu vou Cuidar de você Porque você Não tem condição Nenhuma De lavar Nem Nem o cabelo A hora Que ela estava Entrando na cirurgia Ela disse Minha irmã Estou indo Fazer a cirurgia Eu digo Eu estou chegando Aí Na hora Irmão Preguei o ônibus Meu esposo Foi me deixar lá Peguei o ônibus E fiquei Três semanas Fui três semanas Cuidar dela Para a glória De Deus Ela está bem Mas Quem estava Na mesa dela Nem ligar Não ligava Aí eu cheguei lá Olhava assim Para ela É minha irmã Porque cadê o povo Que está aqui Todo domingo Eu digo Quem tem que saber É você Não é eu É nessa hora Que Deus quer ver O teu amor Porque Minha pastora Está com saúde O que é que eu quero Lá na casa dela Mas se ela adoecer Irmão Eu sou ética De chegar lá E perguntar O que ela vai precisar De mim Apesar que ela é caprichosa Eu não dou conta não Eu não dou conta De brilhar igual ela Mas eu vou fazer O que eu posso Né irmão A casa dela A casa dela é detalhista É detalhada É detalhada irmão Coisa mais linda Eu não sei se quando ela tiver A minha idade De 50 para 60 Né pastor Se ela vai aguentar Brilhar aquela casa Oh glória Aleluia Só para contrair o irmão Né E aí irmão As pessoas As pessoas Quando você está bem Ele está lá Está tudo bem Mas Deus quer ver É quando o seu irmão está precisando Se ele está precisando De uma cesta Se ele está precisando De um remédio Outra coisa que eu sou Desconcordável Eu vou na casa Do missionário Do pastor Juliano Que é pastor Não tem jeito Deus consagrou lá No vento da irmã Massa Não tem para onde correr Aí eu vou lá Ele está doente Aí eu oro por ele irmão Mas não pergunto Se ele precisa do remédio Eu vou lá Para fazer uma visita Que a nossa igreja tem Graças a Deus Essa habilidade De cuidar Desse detalhe Eu vou orar Para o irmão Mas não levo a cesta Para ver se o irmão Está com fome Aí nós oro E o irmão Fica com a barriga Estotalada lá Até morre Coitado De fome São muitas coisas Que os servos de Deus Estão esquecendo Nesses últimos dias Davi lembrou Irmão Do servo E foi buscar Aí agora Irmão Eu vou falar em amor Minha outra irmã A filha ganhou neném Fez cirurgia Aí eu digo Deixa que eu vou ajudar Cuidado Não apareceu ninguém Não Para dar opinião Não tem que ser assim Você tem que fazer assado Você não vai para a igreja A Você não vai para a igreja B Porque você não vai para a igreja do C Aí está desviada dentro de casa Aí fui ajudar Fiquei uma semana lá cuidando dela Mas se eu fosse olhar pelos fatos Os fatos Que eles cometem Que eles cometem Com a nossa vida Nós não íamos não Mas a minha Bíblia me ensinou o que? O primeiro versículo Ame seu próximo Como a si mesmo E esse versículo Nós não podemos perder ele Mas tem muita gente Colocando embaixo do pé E arrastando É eu E acabou Eu estou com Com minha barriga cheia Meu imbigo Meu carro está ali Eu não preciso levar Nem ninguém na chuva Ele que vai se molhando E nós vamos parar por aqui Porque Deus vai começando Desembuchar uns negócios E aí Deus disse Que eu não posso ser covado Tenho que falar E aí eu fico mais um bocado Mais um ano sem pregar Estou brincando irmão O pastor não faz isso não É porque eu demoro É vir na igreja Meio por muitos fatos E Deus nesta noite Está dizendo Ainda tem pessoa Que Deus falou Que Deus vai colocar Uma mesa Diante de Deus Adversário Deus filha Diga para ele Que eu vou colocar Uma mesa Diante dos inimigos deles Porque você tem passado Tanta humilhação Que vai ser necessário Deus colocar essa mesa E eles vão ter que ver O que o rei dos reis Fez na tua vida Assim como ele fez Na vida De Mestre Basete Ele vai fazer Na tua vida Ele vai mudar A tua história Ele vai abrir As portas E as comportas Para a tua vida Oh, aleluia Eu vejo pessoas Aqui chorando Angustiado E Deus disse Não se preocupe Porque eu vou colocar Uma mesa Perante aqueles Que te humilham A minha Bíblia Diz que o choro Pode durar uma noite Mas no amanhecer Tu terás Uma grande alegria Eu tinha um negócio Que eu achava Que era no outro dia Nossa, amanhã De manhã Eu já vou sorrir O choro continuava Prolongar Prolongou 10 anos Por uma tarde Outro 5 E estou com 20 anos Esperando o milagre E não vou desistir Porque isso pode ser 2023 Eu recebo ela Eu já tomei Foi posse Eu já disse pro diabo Tu não atravessa no meio não Porque se tu atravessar Jesus te Te quebra em pedaços Tu não já tem mais cabeça Não tem mais perna Não tem mais nada E se tiver um pedacinho Do braço Jesus te esbagaça Mas na minha frente Tu não passa Né irmão? Mas nós tem que profetizar Que é esse ano Sara tinha 25 anos Irmão Mas quando chegou lá O anjo disse É esse ano Eu estou que nem Sara É esse ano Não quero nem saber O que o diabo está pensando O que o povo Vão falar de só Todo dia está na igreja E está pregando E está Não importa irmão Quem prometeu É fiel para cumprir Amém irmãos? Pastor eu posso louvar um? Oh glória Então irmãos Leva essa palavra Como profecia Como palavra profética Como restituição Nessa noite Deus está restituindo Aquilo que tu perdeu Deus vai restituir Tem pessoa que perdeu a alegria Ele vai restituir Perdeu o porta Ele vai restituir Perdeu o marido Ele vai te dar marido Perdeu a alegria Ele vai te dar alegria Amém irmãos? Abertura